A viúva do delegado federal, Davi Aragão, foi a primeira a ser ouvida não como testemunha do crime. Já os outros familiares que presenciaram a ação criminosa que resultou na morte do delegado foram ouvidas em seguida e os policiais que comandaram a investigação também. Os réus confessos, Davi Costa Martins e o Anderson de Moraes Baldez, também estavam presentes, mas só serão ouvidos amanhã. A audiência de instrução foi presidida pelo juiz Magno Linhares, na segunda vara federal. O latrocínio, roubo seguido de morte, aconteceu em maio deste ano, em uma residência da família, onde era comemorado o aniversário de cinco anos da filha da vítima. Segundo as investigações, os dois réus, acompanhados de um adolescente de 17 anos, invadiram o local, roubaram vários pertences e mataram o delegado federal que reagiu a tiros e facadas.